Um, dois, três Coroquina, coroquina, coroquina lá do SUS Eu sei que tu me curas em nome de Jesus Coroquina, coroquina, coroquina lá do SUS Eu sei que tu me curas em nome de Jesus Caiu, muito trabalho Ai meu Deus do céu Muito bom, muito bom meus amigos Esse vídeo que vocês acabaram de ver É daquele pessoal que tá acampado Sei lá, lá em Brasília Acho que em frente ao Alvorada Em frente ao Planalto, sei lá É o exército do Bolsonaro É a grande milícia do Bolsonaro Que tá lá pra defender o mandato Do presidente cristão e patriota Antes de continuar com este vídeo Peço aí que você se inscreva no canal Que você deixe seu joinha, compartilhe o vídeo Assine aí o sininho pra receber as notificações Pois é, Bolsonaro tá aí fundando a religião da cloroquina O capitão cloroquina Agora tem adeptos que inclusive fazem canções De homenagem, odes à cloroquina E eu gosto muito, principalmente da segunda parte do vídeo Que você tem um cara realmente muito empolgado Dançando Ele tá assim, ele tá todo alegre ali Dançando a dancinha da cloroquina Aí eles terminam de cantar No final Presidente, presidente Parece escolinha do professor Raimundo O pessoal levantando a mão assim Pra ver quem é que vai falar com o presidente Meu Deus do céu Tá aí o pessoal ali Os 300 de Brasília Os guerreiros de Jair Bolsonaro A expectativa Luta pelo mandato Tá lá tomar as ruas e tal Um excesso Treinamento militar e tal Realidade é a escolinha do professor Raimundo Ali cantando música da cloroquina Mas enfim Piadas à parte Nós temos um assunto muito sério pra tratar Que é essa loucura do Bolsonaro com a cloroquina Não bastasse a irresponsabilidade De ele ser o presidente da república Que não tem o menor conhecimento sobre medicina Receitando cloroquina ali No Palácio do Planalto Nós temos Também Adivinhem só Cometimento de Crime Nós temos Ali Uma clara Improbidade Administrativa E eu vou dizer pra vocês O porquê O Bolsonaro recebeu relatórios Da equipe técnica do Ministério da Saúde Das mãos dos próprios ministros E da boca dos próprios ministros Os ex-ministros agora Mandetta e Taich Ambos mostraram estudos pro presidente Jair Bolsonaro Mostrando que a cloroquina não é eficaz no combate ao coronavírus Aliás nós tivemos uma nota divulgada ontem Pela Associação Brasileira A Sociedade Brasileira de Imunologia Refutando essa tese de que a cloroquina seria a salvação pro coronavírus Não é E pior do que isso O Ministério da Saúde Mostrou pro próprio Bolsonaro Que você tem o risco inclusive de matar pessoas Usando a cloroquina Que não morreriam pelo coronavírus Matar pessoas por arritmia Fazer com que essas pessoas tenham parada cardíaca Eu pessoalmente Sou um jovem idoso Tenho arritmia E seguindo aí a recomendação do Bolsonaro Se eu pegasse coronavírus Muito provavelmente eu morreria pela cloroquina E não pelo coronavírus O coronavírus muito dificilmente me mataria Porém Se fosse tratado aí com a cloroquina A minha arritmia poderia piorar Eu poderia ter uma parada cardíaca e morrer Esse é o nível da irresponsabilidade do Bolsonaro E eu vou dizer porque é criminosa O preço dos insumos da cloroquina Que o Bolsonaro está comprando Está seis vezes maior do que o ano passado E o Bolsonaro está fazendo essas compras sem licitação Recebendo os pareceres técnicos Do Ministério da Saúde Mostrando que não há recomendação Para você utilizar cloroquina Bolsonaro ignorando tudo isso Mandou as forças armadas produzir cloroquina em massa E essa cloroquina está absolutamente parada Nós estamos gastando aí uma pequena fortuna De dinheiro público Para produzir essa cloroquina Para importar esses insumos da Índia E os hospitais simplesmente não tem demanda Eles não estão pegando a cloroquina Produzida pelas forças armadas Porque eles não estão aplicando Porque os médicos, claro Ninguém é louco de botar assinatura lá Num medicamento em que não funciona E que pode colocar em risco Inclusive que coloque em risco A vida dos seus pacientes Isso é improbidade administrativa O presidente Jair Bolsonaro Não pode E aliás É muito engraçado Que tenha saído a medida provisória 966 Justamente nesse momento Em que o Bolsonaro Vai contra Pareceres técnicos Age De uma maneira manifestamente ilegal Ele lança a MP966 Para tentar se isentar de irresponsabilidade Mas nem com a medida provisória Publicada pelo Bolsonaro Ele se isenta da responsabilidade Porque é erro grosseiro O que Bolsonaro comete É erro grosseiro Porque apesar de todos os pareceres técnicos Da própria equipe dele Ele manda produzir Com os custos elevadíssimos Sem licitação Sem demanda dos hospitais Essa cloroquina Essa cloroquina está ficando lá E vai ficar lá E vai apodrecer lá E ele continua produzindo E continua mandando produzir Ou seja Entra justamente naquela hipótese Em que O gestor Tem todas as informações Para sua tomada de decisão Todos os pareceres técnicos Mostrando que não é É recomendável Não é para você produzir cloroquina Ainda assim Ele produz em massa Ele vê que não há demanda Nos hospitais Ainda assim Ele continua produzindo Ou seja É o erro grosseiro É o erro inescusável Não há como ele dizer Que não sabia Não há como ele dizer Que dentre diferentes opiniões técnicas Ele escolheu uma Porque Primeiro não tem demanda Segundo toda a comunidade científica E médica Coloca As associações colocam Que não é para utilizar E que você pode inclusive Colocar a vida dessas pessoas em risco E ainda assim O Bolsonaro gasta O nosso dinheiro Para a produção Da cloroquina Então Musiquinhas à parte Nós temos aí O verdadeiro escândalo Do cloroquinão O Bolsonaro Comprando a cloroquina Seis vezes mais caro Do que estava no ano passado Sem licitação Sem parecer técnico Cometendo crime De improbidade administrativa É dever Do ministério público Apurar essa produção E denunciar O presidente da república Porque isso é crime A gente pode rir Da cara dos malucos Que estão lá na porta Do Bolsonaro O quanto a gente quiser Agora Coisa séria Precisa ser levada Com seriedade O Bolsonaro cometeu crime O ministério público Precisa agir Imediatamente Processando O presidente da república Por improbidade administrativa É isso Um abraço E até mais O que é isso